Oi, hoje eu vou contar para vocês a história de uma menininha que se tornou símbolo do Brasil. É, mas ela era portuguesa. Essa menininha aqui se chama Maria do Carmo, ou como nós a conhecemos, Carmen Miranda. Ela nasceu em 1909 em Portugal e ela veio para o Brasil quando ela ainda era bem pequenininha. Ela tinha um aninho e veio para o Brasil, morou no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Era uma verdadeira canhaca da gema, como ela mesma gostava de se chamar. A menininha Carmen, desde pequena, começou a trabalhar fazendo chapéus, adereços, enfeites. E o que ela mais adorava era cantar. E ela foi cantando, cantava no coral, até que quando ela já tinha uns 18 anos, ela começou a cantar no rádio, junto com a sua irmã. Olha aqui! Sabe, a Carmen teve um grande sucesso. A música tá aí, que é assim, ó. Tá aí, eu me tudei para você gostar de mim. Oh, meu bem, mas assim comigo não. Você vem. É muito legal. Depois você ouve essa música em casa inteirinha, tá bom? Como a Carmen Miranda era baixinha, ela gostava de usar saltos altos bem grandes. E ela também se destacava pela maneira de se vestir. Ela usava umas roupas muito diferentes para a época. E adorava usar balangandões. Você sabe o que é um balangandã? Balangandã são alguns acessórios bem grandes que ficam pendurados. Como esses aqui. E a Carmen Miranda adorava usar balangandãs. Ela usava muitos colares, pulseiras, vestidos brilhosos. Ah, olha essa foto dela aqui. Linda, né? Sabe, a Carmen foi se destacando muito. E aí ela fez peças de teatro. Depois ela foi para Hollywood. E fez 14 filmes lá. Incrível, né? Quando ela voltou para o Brasil para passear. Ela percebeu que algumas pessoas estavam com uma certa maldade. Dizendo que ela tinha voltado americanizada. O que queria dizer que ela estava mais parecendo uma mulher americana do que uma mulher brasileira. E aí ela respondeu com essa música. Legal, né? É incrível como alguns artistas conseguem pegar alguma coisa que incomoda e transformar em uma música super legal. Bem, me diz aqui nos comentários se você já ouviu as músicas da Carmen Miranda. E se você não ouviu, me diz o que você achou das músicas dela. Sabe, a Carmen Miranda era tão amada, tão amada aqui no Brasil. Que quando ela foi para os Estados Unidos, uma multidão de pessoas foi até o porto para se despedir dela. É, e ela gostou tanto de Hollywood. Fez tanto sucesso. Filmes, peças de teatro, músicas e mais músicas. Que ela viveu o resto da vida lá. Ela só vinha para o Brasil para fazer visitas. Sabe que essa história da Carmen Miranda nos ensina? Que se nós formos nós mesmos e trabalharmos duro, podemos realizar os nossos sonhos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto E aí